É difícil imaginarmos uma melhor forma de assinalar os 50 anos do 25 de Abril de que concluir este processo de descentralização. Como já aqui foi dito, creio que este processo é o que mais aprofundou o poder local democrático desde o momento da sua criação inicial em 1976. O caminho para aqui chegarmos não foi fácil, porque todos queremos sempre a descentralização, mas aqueles que têm o poder muitas vezes resistem a cedê-lo e aqueles que o dizem querer também muitas vezes resistem a aceitá-lo. E objetivamente era difícil. A ambição foi grande, 22 novas competências, 19 foram passando tranquilamente e 3, todos sabíamos que seriam muito exigentes, na área da ação social, na área da saúde e na área da educação. Essas 3, naturalmente, foram as que ficaram para esta fase final. Mas aquilo que conseguimos foi muito importante, não só para a reforma do Estado, mas sobretudo para o serviço das populações. E este processo foi muito importante, porque permitiu fazer uma radiografia na área da ação social, na área da saúde e na área da educação, que permite que este processo de descentralização não seja só uma mera transferência de competências, seja efetivamente dotar o país das condições de financiamento e de intervenção que não tinham até agora. porque aquilo que nós detectámos nesta radiografia foi que na ação social os critérios de intervenção e de apoio social não tinham nenhum critério objetivo. Havia municípios onde a capitação era muito superior a outros municípios sem que nada os justificasse. Verificámos que na área da saúde havia um enorme subfinanciamento e que esse subfinanciamento teve que ser preenchido para que as competências pudessem ser descentralizadas.